Oi pessoal, hoje eu vim aqui com um vídeo pra mostrar pra vocês os personagens que vão sair no meu trailer da segunda temporada de Miraculous As Aventuras de Ladybug E no trailer eu também vou dizer a data que vai ser a segunda temporada Vou começar aqui com os principais, aqui na frente A Twilight, opa, aqui é a Twilight Ela é a Marinette da Ladybug E essa Rainbow que eu fiz hair style vai ser o Adrian E agora pro grupo de melhores amigos De melhores amigos, deixa eu colocar pra frente Eu tô nesse grupo, a Pinkie Pie Eu sou a Aly E essa Heritage que é o Custom Motion é o Nino Eu não voltei pra lá porque eu sou na rabida E agora os vilões Gente, eu queria colocar a Night Mermon ao invés dessa Pony Só que eu não tenho a Night Mermon, então eu botei ela antes de transformar Botei a luta E a Heritage Esse aqui vai ser o Rock Moth E a Heritage vai ser a Cooine Aqui atrás Opa Levanta a Heritage Não é hora de brincar Agora para os personagens secundários Eu vou mostrando de um por um aqui Essa aqui é a Rolling Ways Que ela vai ser a Rosie A Sabrina A ajudante da Chloe A Juleika Milene E por fim A Alex Mas eu tô fazendo esse vídeo pra vocês entenderem Pra eu não ficar confuso na hora de eu fazer o meu trailer Então gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Cliquem em gostei Se inscrevam no meu canal Até os próximos vídeos E tchau, tchau Tchau